A DAF lança o novo caminhão XF com muita tecnologia e prometendo 14% de economia de combustível. Confira! As notícias continuam sendo boas para a DAF Caminhões Brasil, apesar do momento de preocupação com a pandemia do coronavírus. Os números da empresa são positivos e às vésperas de completar sete anos de operação no país, ela faz mais um importante lançamento no segmento de pesados, o novo DAF XF. Produzido na fábrica de Ponta Grossa, no Paraná, o caminhão é o principal lançamento da companhia nos últimos anos, elevando o patamar de segurança, dirigibilidade e economia de combustível. O veículo foi lançado essa semana através de uma live com jornalistas e concessionários, onde a diretoria da empresa informou que, independentemente do atual cenário, a DAF seguiu todos os seus planos e finalizou o aporte nesse caminhão, que é seu principal lançamento no país. O novo DAF XF alia robustez, conforto e tecnologia e se destaca em especial por trazer um consumo de combustível até 14% menor em comparação à versão anterior. O projeto do novo caminhão começou em 2016, envolvendo as engenharias do Brasil e da Holanda, com desenvolvimento de fornecedores locais e ampliação do quadro de funcionários. Mais recentemente, foram realizadas diversas adaptações na fábrica, com novos ferramentais, treinamentos e segurança para garantir a saúde do quadro de colaboradores em razão do atual momento. O XF vem equipado com o novo motor PAKA MX13 de 12,9 litros, redesenhado para trabalhar em rotações menores e mínimo atrito, garantindo alto torque e potência superior. O novo DAF XF tem a opção de dois tipos de motorização, de 480 cavalos e 530 cavalos. O novo PAKA MX13 permite combinação de força, utilizando relações de eixo traseiro mais longas, movendo cargas mais pesadas, com maior produtividade e menor consumo de combustível. O modelo segue nas configurações de tração 6x4, 6x2 e 4x2, voltadas ao transporte rodoviário de cargas de longa distância. A transmissão que equipa o novo XF é a ZF Traxon, automatizada com 12 velocidades e relações mais longas. Com ela, a troca de marchas ocorre de maneira mais rápida, suave e silenciosa, trazendo conforto ao motorista. Um grande diferencial do novo XF é o conjunto tecnológico, concebido para melhorar a dirigibilidade, a segurança e o consumo de combustível. O primeiro deles é o assistente de performance do condutor, um computador de bordo que interage com o motorista, fornecendo dicas e dando notas para a sua condução. Já o controle de cruzeiro preditivo é um piloto automático que, com a ajuda do GPS de uma leitura do relevo, consegue ajustar a velocidade e a troca de marcha ideal. O modelo também é equipado com sensores de pressão dos pneus, um monitor de nível de energia da bateria, que ajuda a aumentar a vida útil da bateria e dos demais componentes do sistema elétrico. Com relação à segurança, o sistema de frenagem de emergência avançada freia automaticamente o caminhão em caso de possível colisão frontal. O controle de estabilidade do veículo corrige possível perda de estabilidade do caminhão, evitando acidentes e o L da carreta. Já o sistema de aviso de saída da faixa alerta o motorista se o veículo começar a sair da faixa de rodagem, mostrando erros de condução, sonolência ou distração do motorista. Por fim, o controle de cruzeiro adaptativo ajusta automaticamente a velocidade do caminhão para manter uma distância segura do veículo à frente. A rede de concessionárias DAF começa a receber no início de setembro os novos XF, fabricados em Ponta Grossa, no Paraná, e completamente remodelados para atender ao mercado nacional.